Começou nesta sexta-feira a operação fim de ano da Polícia Rodoviária Federal. Quase 10 mil agentes vão patrulhar os 68 mil quilômetros de rodovias federais até o retorno das festas do Réveillon. Os agentes vão trabalhar em escala especial, até a zero hora do dia 2 de janeiro, uma segunda-feira. A operação vai ser intensificada nos finais de semana, com testes de bafômetro, radares e viaturas posicionadas em pontos estratégicos das rodovias. A Polícia Rodoviária Federal está preocupada porque neste fim de ano, os feriados de Natal e Ano Novo acontecem em finais de semana. Desde junho, a aplicação da chamada Lei Seca vem sendo intensificada. Quase 3 milhões de motoristas já fizeram o teste de embriaguez. 82 mil tiveram a habilitação caçada e outros 34 mil foram presos.